A CIDADE NO BRASIL 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 Existencia em que os ensinam assim, ou seja, que nos ensinam. A gente vai assustar. Se tivés, os ensinam novos, os ensinam que a gente estava com medo. Mas o que tem sido? No, não é? Não é isso. a gente, a gente, Seus anos atrás, meus anos atrás são os anos, e nós já passamos em outras vezes. Nos anos atrás, nós trabalhamos. Mas nós ficamos vivendo no mundo. Mas eles ficam fãs no trabalho. Como você faz isso para mim? Não é isso para mim. Sim, a gente não sabe. Eu não sei. Eu não sei porque eu não sei. Mas eu não sei porque nunca estou na vida. E eu não sei quando. Amtê-môr-tá-vê-n-gá-gá-gá. Akshan-zás-kwá-lá-fá, Aki-ez-lár-gás-kwá-lá-fá. Aki-ez-lár-gás-kwá-lá-fá-gá-gá. Aki-ez-lár-gás-kwá-lá-fá. Sinai-ez-lár-gás-kwá-lá-fá. O que é o que você quer dizer? E aí, a gente vai... Eu não me enriquecer. Mas eu acho que o que é assim, eu acho que o que ele é um ativo que é um ativo e isso é um ativo. E eu acho que é isso que você tem que ver com que você tem um ativo ele o que você tem que ver. Então, você tem que ver. Você tem que ver, você tem que ver. porque não sou o que chamou de irmãs. Quando eles chamaram de artistas, eles chamaram de artistas, Anatoly Altaiba, Ludmila Gumba, Kibla, Mucba, são muito talentosos que estavam criando. Os férios de férias vão me dar, e o que a férias estão sendo muito focados. Não é o que você pensa em você? Não é o que você pensa em você? É que eu vou ficar com a sua vida. Eu não vou ficar com o que você pensa em você. Você não é o que você pensa em você. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente não fala assim, mas é muito importante. A gente tem que ver a cultura, uma escola, um pouco mais. Essa é a expressão de emoção, de uma arte, uma arte. Então, a gente tem que ver a cultura. This would love story, there is wonder what it seems. The simple truth about all of you, Christ to me. Where do I start? A human being, a human being, a human being. A human being, a human being. This is a very good thing I do. Those Corps such things I'm visiting a house, I find him I'm a human being, literature of life, Yes, it is a human being here, and we actually rifle fire where I'm at, to help my life become bigger пар时. We also talk to friends with brothers son, I am teaming men of each other, I am the human being of 1972. This is the chief and our disabilities O que eu tenho é que nos brilharam e nos mostraram. Eu me lembro de ver. Mas eu tenho que fazer isso. Você tem que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Mas eu tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.